Ela é tão linda e tão bela Aquela cássia amarela Que a minha casa tem Aquela casa direita Que é tão justa e perfeita Onde eu me sinto tão bem Sou um feliz operário Onde aumento de salário Não tem luta nem discórdia Ali o mal é submerso E o grande arquiteto do universo É harmonia e concordia É harmonia e concordia Ela é tão linda e tão bela Aquela cássia amarela Que a minha casa tem Aquela casa direita Que é tão justa e perfeita Onde eu me sinto tão bem Sou um feliz operário Onde aumento de salário Não tem luta nem discórdia Ali o mal é submerso E o grande arquiteto do universo É harmonia e concordia 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 Obrigado.